Agora o Shop Tour vai ajudar você a comprar na C-Company a mais completa linha de aeróbica, biquíni, verão, você não vai acreditar. E os preços, tudo com 50% de desconto. Richard, esse conjunto aqui, quanta? Em Cotton Lycra, 45 cruzados, pra detonar mesmo várias cores, em Lycra por 30 cruzados somente. Olha só, isso aqui é um vestido com colan. Quanto tá saindo? 90 cruzados. Essas calças aqui em Cotton Lycra. 50 cruzados. E a Cotton Lycra? 60 cruzados. 60 e Lycra? 50. 50, pra acabar. Vem cá que você vai comprar biquíni, ou seja, sutiã e calcinha também. Há 20 cruzados ou conjunto, ou 10 cruzados cada peça. Olha só, pretinha, lingerie gostosa pra você passar o seu fim de semana ou a semana inteira, como queira. Esse topzinho aqui em Lycra, quanto? 23 cruzados. 23 cruzados. E a peça de baixo? 15 cruzados. 15 cruzados também em Cotton Lycra. Camiseta, topzinho e meia malha. 15 cruzados somente pra detonar. Vem cá, vem cá. Olha só o macaquinho em Lycra. 70 cruzados pra acabar. 70 cruzados somente. Essas peças em Cotton Lycra também? Cotton Lycra. 50 cruzados cada peça. 50 cruzados cada peça. Moletom tá precisando. Barato. Peça de cima, peça de baixo. Trintinha. Eu disse trintinha. Peça de cima, peça de baixo. 30 cruzados somente. Na Sea Company. Moletom do Marmelado. Clodomira Amazonas 392. Mas o negócio é comprar biquíni. Verão, olha só. 25 cruzados cada biquíni. Várias cores. 25 cruzados. Você não gosta? Gosta é de maiô. Quer comprar maiô? Vem cá. Vem cá. Maiô baratíssimo pra você aqui na Sea Company. 30. É isso? 30 cruzados somente. 30 cruzados somente. Tá muito barato mesmo. Agora, você tá preocupado? Vamos trocar de roupa. Olha só o que você vai... Ô, minha querida. Tudo bem, querida? Tudo bom. Seu nome é? Sueli. Sueli o quê? Sueli Ribeiro. Sueli Ribeiro. Você saiu na capa da Playboy? E tá vestindo Sea Company. Ainda bem. Vamos lá. Você quer conhecê-la? Tem na Sea Company. Pode se trocar à vontade, filha. Agora, a linha nova. Verão 90 da Sea Company. Olha as cores cítricas. Sabe quanto? 50 cruzados o biquíni. E o maior a gente tá fazendo quanto, Richard? Quanto tá fazendo o maior? 60 cruzados. 60 cruzados. Cores vivíssimas. Pra você arrasar no verão. Sea Company. Clodomira Amazonas 392. Telefone 282-4241. Vai abrir no domingo. E a semana inteira tem essa promoção pra você. Não perca. Vamos levar um papo com a Sueli. Vem cá. Sueli, ela tá... Não pode. Agora não pode ver. Sim, pum. Entendeu?